Esses são os irmãos Campos, sete homens e uma mulher. Todos criminosos perigosos que agiram de forma violenta em pelo menos sete estados. Praticaram crimes no final dos anos 80 até meados dos anos 90, quando praticamente todos foram mortos em confronto com a polícia. Os irmãos praticaram crimes em Rondônia, Minas Gerais, Mato Grosso, Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Goiás. Só em garimpos de Rondônia, eles teriam matado mais de 40 pessoas. Pesam contra os irmãos Campos crimes como assaltos, latrocínios, tráfico de drogas e sequestros. Por onde passavam, deixavam um rastro de sangue e medo, tanto que ficaram conhecidos como uma das quadrilhas mais violentas já identificadas no Brasil. Os irmãos Campos nasceram no Rio Grande do Sul e cresceram no Paraná, numa região que fica a poucos quilômetros da fronteira com o Paraguai. Cresceram na zona rural, trabalhando como agricultores com os pais, mas ainda jovens enveredaram para o mundo do crime. Em Goiás, em maio de 1989, os irmãos Campos praticaram vários assaltos a bancos, sempre com muita violência. Em um desses crimes, eles mataram o vigia do banco e uma professora, cliente da agência. Outros dois clientes ficaram feridos do tiroteio. Na fuga, roubaram um carro levando uma refém. Rui, segundo o homem na hierarquia da quadrilha, foi quem teria atirado no vigia e nos clientes do banco. Os irmãos também agiram, assaltando bancos em cidades do interior. O dinheiro roubado dos bancos era depositado em contas do nome das esposas dos sequestradores, como mostram esses extratos bancários. Delegado aposentado, José Pinheiro investigou os irmãos Campos e garante que eles eram profissionais do crime. Uma família profissional de crime, do crime. E outra coisa, do sul. Tinha conhecida, corajosos, articulados, perigosos e com conhecimento. Você vê, isso aí do sul, para o Brasil inteiro. E tinham armas pesadas, né? Pesadas. Eles tinham conhecimento de logística e de crime. Em junho de 1989, os irmãos Campos foram para Minas Gerais, onde roubaram vários veículos, também usando de muita violência. Uma das vítimas foi um médico abordado pelos criminosos quando saía da casa dos pais em Uberlândia. Mas foi em agosto de 1989 que os irmãos Campos praticaram o crime de maior repercussão da carreira criminosa da família. De volta à Goiânia, os irmãos Campos sequestraram Saide Agelfilho, na época, uma criança de apenas 9 anos. Esse caso ficou conhecido como o primeiro sequestro de repercussão nacional do Brasil. O menino foi libertado em troca de um motorista e três jornalistas, que foram levados em um carro forte de Goiânia até a divisa de São Paulo com o Paraná, de onde os sequestradores libertaram os reféns e escaparam do cerco policial. Durante o sequestro, em Goiânia, dois criminosos morreram em troca de tiros com a polícia. Foram mortos Paulo e Nilton Ribeiro de Campos, o escorpião. Eles ligavam para a vítima, para a gente, de telefone público. Perto daqueles telefones públicos, a gente colocou uma equipe, várias equipes. Quando ele ligou o telefone, foi acionado o dispositivo, tinha uma equipe na mediação, a equipe deslocou para lá, pegou o cara no telefone. Na casa da família da vítima, identificou de qual número ligou. E aí, deslocamos a equipe para lá, houve um dinotrilho. Lá na farmácia, no Neurológico, ali na Praça Neurológica. Nós tínhamos ali, nas mediações, tinha uma equipe lá. Nilton Ribeiro de Campos, o escorpião, era o mais velho do grupo e considerado o chefe da quadrilha. Também faziam parte da quadrilha os irmãos Rui, Moacir, Luiz Carlos, Jair, Milton, Paulo e Marlene. Nilton e irmã Marlene eram policiais militares do Paraná, mas decidiram mudar de lado e mergulharam no mundo do crime. Nilton e Marlene, segundo documentos anexados em processos da justiça, começaram a praticar crimes ainda quando eram policiais militares. Nilton usava documento falso em nome de Altamiro Marques e Paulo usava documentos em nome de Gamalier Lordani. Paulo também usava documentos em nome de Márcio Antônio Machado. Nilton chegou a ser preso no Paraná e condenado a sete anos de prisão por roubo de veículos, mas conseguiu fugir de três cadeias diferentes, Medianeira, Campo Moraes e Cascavel. O irmão Nilton não participou do sequestro em Goiânia porque estava preso em Rondônia. Com a morte de Nilton, Rui assumiu o comando da quadrilha. Os irmãos Campos eram tão ousados que chegaram até a ameaçar o delegado José Pinheiro, que na época investigava o sequestro de Saide Agelfilho. Falando que sabia da minha família, sabia que se eu não agisse de maneira correta, minha família só vê consequência disso. E o sequestro ainda estava em andamento? Estava em andamento, eles estavam tão presos comigo. Se não é que eu estava com os sequestradores, ó, tem alguém querendo falar com o telefone, telefone interestadual. Nessa ligação, então, esse irmão estava no sul? Estava no sul, estava no Paraná, interior do Paraná. E ligou ao saber que... Ligou na delegacia. Ligou na delegacia? Na delegacia, eu estava na DEIC, eu ligava na DEIC, pô. Fazendo ameaça? Fazendo ameaça. Essas fotos apreendidas pela polícia na época do sequestro em Goiânia mostram Nilton Ribeiro de Campos. Nessa outra, estão Paulo com a mulher Valdirene, de azul, e Klaí com a mão no chapéu. Klaí era a mulher de Rui. Nessa outra foto, aparece Valdirene, Eloides e Rui com alguns filhos. Essa foto mostra Marlene Inês, que também agia com os irmãos. Os primeiros inquéritos envolvendo os irmãos Campos são de 1987, quando eles sequestraram uma adolescente em Ariquemes, em Rondônia. Ainda em Rondônia, eles assaltaram várias agências bancárias, uma delas na cidade de Jaru. Durante o sequestro do menino Said Agel Filho, em agosto de 1989, em Goiânia, os irmãos Nilton e Paulo Ribeiro de Campos Neto foram mortos em confronto com policiais goianos. Essas foram as primeiras baixas do grupo criminoso, formado pelos irmãos Campos. Após o sequestro de Goiânia, em 1989, os sobreviventes da família Campos se estabeleceram em Passo Fundo, no Rio Grande do Sul, onde passaram a agir ainda com mais violência. Cartazes como esses foram distribuídos em toda a região, com fotos dos mais atuantes da família. Luiz Carlos, Moacir, Rui, Jair Roberto e Milton. O cartaz informava que a quadrilha dos irmãos Campos era formada por assaltantes, homicidas, latrocidas, estupradores e sequestradores. Irritados com a divulgação feita através dos cartazes, os irmãos Campos enviaram cartas às autoridades de Passo Fundo, ameaçando juízes, promotores e policiais. Na carta, os irmãos informavam que sabiam onde encontrar os filhos e esposas, onde trabalhavam e estudavam. Deram ordens para retirar os cartazes e até exigiram que desmentissem que eram estupradores. Em 1991, Rui chegou a ser preso em um ponto de ônibus ao ser abordado por um policial. Ele transportava muitas munições, um revólver calibre .38 e uma pistola. Chamou a atenção da polícia a grande quantidade de revistas em quadrinhos desenhados por Rui, que era um exímio desenhista. Na história que envolvia criminosos e policiais, os bandidos levavam a melhor. Por esses crimes, Rambo foi condenado a seis anos de prisão. Ele foi preso e condenado usando documentos falsos. Ele usava a documentação de uma vítima de assalto em São Paulo. Só trocou a foto da identidade. Esse documento mostra que em agosto de 1991, quando Rui já estava preso no Sul, a Justiça de Goiás ainda tentava encontrar os irmãos Campos. Rambo ficou um ano no presídio de Passo Fundo. Em 1992, ao cumprir um sexto da pena, foi para o regime semiaberto e nunca mais retornou ao presídio. Em liberdade, Rui se juntou aos irmãos e intensificaram a prática de crimes, dando trabalho para as forças de segurança. Os principais alvos eram agências bancárias, joalherias e supermercados. Além de Passo Fundo, eles praticavam crimes também em cidades próximas, como Sertão e Arvorezinha. A quadrilha, sob o comando de Rui Renato Ribeiro de Campos, aterrorizou a região por vários anos. Além de Rui, a quadrilha era formada por Jair Roberto Ribeiro de Campos, Moacir e Luiz Carlos. Eles usavam armamento pesados, como fuzis e metralhadoras. Os jornais da época classificavam a quadrilha como os criminosos mais sanguinários de Passo Fundo. Em 1992, foi o período de maior atuação dos irmãos Campos em Passo Fundo. Eles assaltaram agências bancárias, postos de combustíveis, restaurantes, agência de turismo, supermercado e joalherias. Em Curitiba, no Paraná, mataram uma moça durante o roubo de um veículo e até praticavam crimes de pistolagem. Em Passo Fundo, teriam sido contratados para matar o dono de um drive da cidade. De 1989 até maio de 94, os criminosos tiveram sucesso nos crimes e nas fugas, mas acabaram mortos em confrontos com a polícia de Passo Fundo, no Rio Grande do Sul, e em Curitiba, no Paraná. Moacir, o rico, era o mais inteligente do grupo e responsável pelo planejamento dos crimes. Os primeiros inquéritos envolvendo os irmãos Campos são de 1987, quando eles sequestraram uma adolescente em Ariquemes, em Rondônia. Ainda em Rondônia, eles assaltaram várias agências bancárias, uma delas na cidade de Jaru. Em maio de 1994, a quadrilha dos irmãos Campos sofreu um duro golpe. Luiz Carlos Ribeiro de Campos, o cartucho, foi baleado num confronto com policiais e morreu numa fazenda onde o grupo estava escondido após assaltarem um restaurante em Passo Fundo, no Rio Grande do Sul. Apesar de feridos, os outros irmãos conseguiram fugir do cerco policial. Dois dias depois, quando tentava liberar o corpo do irmão para ser enterrado em Curitiba, no Paraná, Jair, o zoiudo, foi cercado e morto pela polícia. Zoiudo foi baleado, tentou fugir, mas caiu no rio. Rui, conhecido como Rambo, foi morto quase que ao mesmo tempo, numa casa onde estava escondido em Passo Fundo. As fotos de Jair e Rui mortos com os corpos cravejados de tiros foram estampadas nas capas de jornais da época, como um troféu para a polícia. A manchete desse jornal dizia que a quadrilha dos irmãos Campos foi dizimada pela Brigada do Rio Grande do Sul. A reportagem informava que agora só faltava encontrar o Moacir, conhecido como Rico. Moacir conseguiu fugir para Curitiba com a ajuda de um advogado, mas também foi localizado e morto em confronto com a polícia. Mais de 100 policiais participaram da caçada. Nas manchetes, os irmãos Campos eram tratados como a quadrilha de maior periculosidade que Passo Fundo já viu. O fim da quadrilha começou a ser traçado porque os irmãos foram denunciados por um suposto comparsa que não era da família. A quadrilha dos irmãos Campos estava liquidada. As cruzes desenhadas sobre as fotos do cartaz indicavam que eles estavam mortos. Ficaram vivos Marlene e Milton. Desde essa época, não se teve mais notícias da família. Chegava ao fim a saga criminosa dos irmãos que estavam com a prisão decretada em pelo menos sete estados. Nenhum dos irmãos Campos foi punido pela justiça pelos crimes praticados em Goiás. Os quatro irmãos que sobreviveram aqui no estado fugiram para o sul do Brasil e nunca foram localizados para serem intimados. Por isso, em outubro de 1999, mais de dez anos após o sequestro de Said Agel Filho, a justiça de Goiás decidiu arquivar o processo porque os crimes estavam prescritos. Ou seja, a justiça demorou tempo demais para julgá-los. Apenas duas mulheres, esposas dos sequestradores, foram condenadas e punidas pela justiça. Elas começaram a cumprir a pena na penitenciária em Aparecida de Goiânia e o restante aqui na casa do albergado que fica na região sudoeste da capital. O Ministério Público recorreu, mas em agosto de 2009, a justiça manteve a prescrição da pena. No processo, indica que a justiça de Goiás não sabia que os irmãos Campos estavam mortos. tanto que confirmou a prescrição da pena. 15 anos após a morte da maioria dos irmãos Campos, o processo em Goiás foi arquivado definitivamente.